Mas há uma expectativa e uma preocupação do mercado da pecuária para esta reunião que vai acontecer, efetivamente, dos sistemas alimentares em setembro lá em Nova Iorque. A gente vai continuar acompanhando. E olha, pesquisadores do programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar lá da Universidade Federal do Paraná, desenvolveram quatro novas cultivares para os produtores paranaenses e brasileiros. Para nos falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o João Carlos Besparocchi, que é professor do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença no Agronoite. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. E boa noite a todos os telespectadores do canal Agromás. Professor, quais são, então, essas quatro novas cultivares? Conta para a gente. Então, o nome delas são a primeira é RB006970, a segunda é RB036152, a terceira é RB056351 e RB056380. São números difíceis de guardar, mas os produtores já estão mais acostumados com essa nomenclatura das variedades de cana-de-açúcar. Professor, e como é que foi desenvolvida essa pesquisa aí no Paraná? E o que ela contribui aí para essas novas variedades? O que nós precisamos lembrar é que a Universidade Federal do Paraná não trabalha sozinha, ela trabalha em rede. Nós pertencemos à Ridesa, que é uma rede de dez universidades federais que trabalham em conjunto para desenvolver novas variedades. Só como informação, além das quatro variedades novas que nós estamos desenvolvendo, a Ridesa acabou de lançar mais, ao todo, 21 variedades. Essas novas variedades, elas trazem uma maior produtividade para o setor, principalmente para o setor aqui no centro-sul do país, especialmente aqui no Paraná, além de trazer uma alta teor de sacarose, e são variedades que têm muita resistência a doenças, que é um problema grande para o setor sul-coacoleiro. Então, a gente acredita que eles vão trazer um grande incentivo e uma grande imagem de ganho para os produtores. Certo, professor. E olha, e as cultivares desenvolvidas, elas estão em fase de experimentação nas próprias usinas sul-coacoleiras? Sim, essas quatro variedades já passaram por esse período que é chamado de validação, que é a etapa final. Já estão plantadas nos ambientes aqui no estado do Paraná e alguns estados aqui no Brasil também. E os produtores já estão tendo acesso a elas e estão gostando muito delas. Então, elas, na verdade, já estão lançadas, já foram lançadas, porque realmente já mostraram a sua superioridade e as variedades que já estão no mercado. Professor, e como é que está sendo aí a avaliação e o desempenho? O que elas têm demonstrado aí de interessante nesse período de pesquisa que vocês conseguiram realizar? A gente tem que falar por variedade, né? Se a gente pensar, por exemplo, na RB036152, essa é uma variedade que se adapta muito a solos restritivos, solos mais pobres, que são hoje a maior parte dos ambientes aqui no estado do Paraná. Então, é uma variedade que vai trazer muito ganho para esse tipo de solos. A RB0606970 é uma variedade mais precoce. A gente lembra que variedades precoces são muito importantes aqui para o sul do país, principalmente porque elas antecipam a colheita. E a gente está vendo, nesses últimos dias, as geadas que estão afetando várias culturas do Brasil, inclusive a cana-de-açúcar. A colheita precoce faz com que a perda no setor sococoleira seja um pouco menor. Então, por exemplo, esse tipo de variedade vai trazer muito ganho para os produtores nesse sentido. Professor João Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Como é que está a temperatura nesse momento aí no Paraná? Está muito frio por aí, professor? Os últimos dias têm sido muito frios, né? A maior frente fria dos últimos anos. Eu creio que agora deve estar entre 3 e 4 graus aqui em Curitiba. Estamos aqui tentando se proteger desse frio grande. Que frio, professor! Uma boa noite para você e um bom final de semana. Obrigado e agradeço o convite de vocês.